Apreensões e prisão foram registradas no fim de semana durante a Operação Semana Santa. Em Governador Valadares, arma de fogo, munições, entorpecentes e até uma granada foram apreendidos. O objeto estava escondido próximo a uma árvore e foi encontrado pela polícia com o apoio da cadela Perla. Durante a Operação Semana Santa, realizada pela Polícia Militar em Governador Valadares, os militares foram informados a respeito de um ponto de tráfico de drogas. Na última sexta-feira, as equipes deslocaram para o bairro Nossa Senhora das Graças. Um homem de 26 anos foi preso, suspeito de envolvimento com rivalidade entre gangues. O trabalho operacional da PM recebeu informações por meio do Disque Denúncia. Durante a operação, a equipe Tático Móvel, juntamente com a Roca e a Jepa Carapina, recebeu informação que o indivíduo estaria portando uma arma de fogo em sua cintura. O local lá já é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. As equipes foram colocadas em pontos estratégicos para monitorar o local. Durante o monitoramento, foi constatado que esse indivíduo estava portando a arma de fogo. A equipe que estava na rua tentou fazer a abordagem do indivíduo e o indivíduo evadiu. Foi visualizado o momento que esse indivíduo arremessou esse revólver para a casa vizinha. Durante as buscas no imóvel, a polícia encontrou um aparelho celular escondido no banheiro. Na casa ao lado, foi apreendido 10 munições calibre .38. Mas o que chamou a atenção dos militares foi a participação da cadela perla, que apontou o esconderijo de uma granada e uma pistola em um pé de manga. Ao os militares tentarem localizar o que estava ali naquela árvore, foi localizado aproximadamente 5 metros de altura, uma pistola calibre .45 e uma granada explosiva. Esse indivíduo foi preso por tráfico de drogas, posto ilegal de arma de fogo e conduzido para a delegacia de plantão. A operação apreendeu uma pedra de craque e um estilete escondidos no quintal, além de munição calibre .380 e .357, uma balança de precisão e a quantia de R$ 894 em dinheiro. Esse indivíduo, ao ser questionado sobre esses materiais localizados, ele relatou que a gangue dele está em guerra com a outra gangue do mesmo aglomerado e por isso estava de posse desses armamentos.